Muito bem, estamos aí para fazer mais um testezinho com a PCP Urco 3. Dessa vez estou usando o Destroyer, a Schumbo Rifle Destroyer. A distância são 40 metros, quase 41. A distância são 40 metros. Sai muito bem com o Destroyer. Opa, foi só falar. Deve ter um... Deve ser um defeito no chumbo. Tenheirinho do atirador também. Deve ser um defeito no chumbo. Bom, foram dez tiros, vou tirar o celular daqui, vou tirar o zoom, tá aqui a Urco, fiz mais uma modificaçãozinha nela, peguei o martelo, duas na verdade, o martelo e tirei o que foi possível tirar, ele estava com 110 gramas, agora está com 83 gramas exatos, 83, deve dar um pouquinho mais porque eu tive que, para preservar a mesma mola, eu coloquei um calcinho de alumínio, um tubinho de alumínio que deve pesar talvez 5 gramas, olha lá, então está um pouquinho mais de 83 gramas, deve estar próximo aos 90 gramas, a reguladora com 140 bar de saída e a pressão do cilindro agora nesse momento está com 2600 PSI. Melhorou bastante a autonomia dela, estou gostando da carabina, ficou muito bom o gatilho, consegui aliviar o gatilho, ficou bom, está bem show de bola o gatilho, eu vou tentar colocar esse celular aqui no rangefinder, vou tirar o zoom senão não vai dar certo, vamos ver onde é que está a palmeira, está ali, não pegou o mato no fundo, 40.5, depende da altura que você mede na palmeira, dá uma diferenciazinha, mais 40 metros, vou dar um uma caminhada até lá, olha, está me surpreendendo, ficou, ficou boa, ficou boa, aquele flyerzinho ali de 1, de 10, e assim, não cronografei, eu só cronografei o Pro Max, Pro Max 0,94 gramas da rifle, 280 metros por segundo, vou arrancar esse alvo daqui, vou pôr no chão ele, para a gente ver aqui, tudo meio improvisado mesmo, eu trouxe uma moedinha de 50 centavos, centavos, é, foram dois, dois disparos aqui embaixo, eu pensei que tinha sido um só, mas foram dois, é, colocando uma moeda de 50 centavos, ela está com o grupo principal, com dois chumbos fora, mas pode, pode ter sido na hora de colocar no magazine, que deu uma amassadinha, ou chumbo amassado na lata, mas aí, mais um teste, eu considerei bom, e eu acredito que esse, o Pro Max a 280, acredito que esse, o Destroyer esteja a 260, mais ou menos, então, um abraço a todos, e aguarde novos testes, a ideia, era fazer com os slugs, aí eu foram, eu, acabei fabricando uns hoje, a tardinha, antes de sair, e adivinha, esqueci de trazer, daí eu tinha o Destroyer, eu ia fazer com o JCB, mas como o Destroyer se comportou bem, é, aqui está, ainda, no último vídeo, é com o Dome, também ficou muito bom, então a carabina está se dando bem, com vários chumos, né, inclusive eu testei STR, até 20 metros, vai muito bem, e aguarde novos testes, próximo, espero que seja com slug, um abraço a todos.